Eu sou a Tia Gabi e eu sou a Tia Márcia e juntas vamos dar continuidade às nossas atividades do Jardim 2 por videoaula. Mas antes nós gostaríamos, né Tia Gabi, de agradecer a parceria de vocês responsáveis, porque tudo isso está sendo feito por amor às nossas crianças. Com certeza. E assim também poderemos matar a saudade por aqui, tá bom? Primeiro vamos começar com as nossas vogais. Quem lembra das vogais? A, E, I, O, U. Só que antes da gente falar, aguarda um minutinho que a gente trouxe um vídeo para vocês e espero que vocês gostem. Uma surpresa! Beijos! Beijos! A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ei de elefante, ei de espinatre, ei de elefante comendo espinatre. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. I de iguana, I de igreja, I de iguana passeando na igreja. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. O de ovelha, O de orelha, O de orelha, O de orelha berrando na orelha. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. O de urubu, U de uvas. O de urubu voando sobre as uvas. O de urubu voando sobre as uvas. E aí, turminha, vocês gostaram do vídeo que a gente enviou para vocês? Prestaram atenção nas vogais? Muito bem! Agora a gente vai ver o material que a gente trouxe para mostrar para vocês, tá bom? Das vogais. Então vem com a gente, presta atenção, hein? Esta é a vogal A. E para representar esta vogal, Nós trouxemos o avião. A palavrinha avião. Vocês sabem me informar quantas vogais existem nessa palavrinha? Muito bem! Duas vogais A. Uma, duas. Essa daqui é a vogal E, né? E para representar a vogal E, a gente trouxe o elefante. Olha aqui a palavrinha do elefante, ó. Elefante. Vocês conseguem contar quantas vogais E tem na palavrinha do elefante? Vamos observar. Vamos observar. Muito bem! Tem três vogais. Uma, duas, três. Três vogais E. Muito bem! Esta é a vogal I. Esta é a vogal I. E para representar esta vogal, nós trouxemos a ilha. A palavrinha ilha. Vocês podem me dizer quantas vogais tem nesta palavrinha? Muito bem! Muito bem! Uma vogal I. Acertou! Esta daqui é a vogal O. E para representar o O, a gente trouxe o ônibus. Ônibus. Vamos observar aqui na palavrinha do ônibus, ó. Quantas vogais O a gente consegue encontrar, olha, na palavrinha do ônibus. Muito bem! Na palavrinha do ônibus só tem uma vogal. Esta é a vogal U. E para representar esta vogal, nós trouxemos esse ursinho muito fofo. Olha a palavrinha urso. Vocês sabem me informar quantas vogais U tem nessa palavrinha? Muito bem! Uma vogal U. Acertou, amiguinhos! Para dar continuidade à nossa videoaula, nós trouxemos um recurso montessoriano que a gente está acostumado a usar na nossa salinha. Mas, para vocês fazerem em casa, nós vamos precisar de... A gente vai precisar de uma bandeja, farinha ou areia, o que vocês tiverem em casa, dois pregadores, folha de ofício e canetinha. Então, vamos lá? Primeiro, a gente vai desenhar a letrinha A. Vamos utilizar esse recurso que ele vai trabalhar a nossa escrita. Primeiro, vogal A. A. Vogal A. Agora, é a vogal E. E. Vogal E. Agora, a vogal I. Vogal I. Vogal I. Vogal O. Ó. Vó. Vogal U. Bom, essa foi a nossa aula. Né? Nossa videoaula sobre as vogais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Beijões! Tchau!